Fala, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Hora do Bizu. Estou de volta aí com a série que eu mais gosto de fazer, que é a série dos vídeos sem cortes. Quase que uma aula ao vivo isso aqui, né? Então, se eu errar, eu erro ao vivo, aí eu me conserto ao vivo também. E é isso aí, tá certo? Nessa aula de hoje, pessoal, eu vou fazer com vocês dois problemas de geometria que eu acho bem difíceis, tá? Um eu acho difícil, o outro eu acho difícil demais. Tá muito complicado, tá? Muito complicado mesmo, tá? Então, já convido, né? Como sempre, você pegar sua coquinha gelada, pipoquinha. Se você não é inscrito no canal, já dá aquele like bonito, se inscreve aqui no canal. Vamos fazer esse canal crescer, tá? Pra eu colocar cada vez mais conteúdo maneiro pra vocês. Você sabe que, pô, arranjar conteúdo bacana de matemática na internet não é mole. Tu só encontra macetão aí. Então, a ideia é a gente fazer vídeos com conteúdo pesado, conteúdo profundo, pra você aprender coisas legais de matemática. Bom, umas coisas divertidas de matemática. Bom, então eu vou fazer com vocês dois problemas hoje. Um problema é do INE, do vestibular do ano de 2022, que é esse ano agora, tá? E o outro é um problema do Colégio Naval de 2020, né? Do ano da pandemia, né? Quando começou a pandemia, né? Então, são dois problemas legais, tem ideias boas, e os dois envolvem mais ou menos a mesma coisa, né? Ideias que envolvem reta de Euler ou círculo de nove pontos, né? Que são ideias correlatas, de alguma maneira. Tá bom? Beleza? Eu vou começar com o problema do IME. Por incrível que pareça, né? O problema do IME, ele é sensivelmente mais fácil que o problema do Colégio Naval. Esquisito pra caraca, mas é isso aí, tá? Eu vou deixar aqui no... Na descrição do vídeo, os links das duas provas, né? Porque como esse vídeo é sem corte, eu não vou editar nada. Só vou gravar e colocar na internet. Então, é... Aí você vai ter acesso aos enunciados, tá bom? Não tem como eu falar. Vai aparecer na tela agora pra você, porque não vai aparecer, tá bom? Então, o esquema é o seguinte. O primeiro problema aqui é do IME. Deixa eu botar aqui. IME. Então, IME... 2022. Tá? O enunciado fala assim. Seja um triângulo acutângulo, IME, conforme a figura abaixo, tal que IH é igual a IO, onde H e IO são, respectivamente, seus ortocentro e circuncentro, interiores ao triângulo e não pertencentes aos lados. O pessoal do IME não sabe muita língua portuguesa, né? Vou dar um desconto. Foi erro de digitação. Não é pertencentes. É pertencentes. Tá? Calcule o ângulo HEO, sabendo que os ângulos EIH é igual a 2HIO. Sei lá. Enfim. Eu vou desenhar aqui a figura do problema. Tá? Persona, uma primeira coisa que é legal é a seguinte. Quando o problema envolve o ortocentro e circuncentro, geralmente uma boa ideia é você desenhar o círculo circunscrito. Talvez ele ajude de alguma maneira. Tá? Você visualizar coisas bacanas. Tá bom? Então vamos desenhar aqui. Como o vídeo é sem cortes, a figura também vai ser zoada, então... Que se dane. Então vamos desenhar um círculo aqui primeiro. Tá? Finge que isso é um círculo. Tá bom? Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, dá o dislike. Não tô nem aí. Tá bom? Então escreve o seguinte, ó. O ortocentro, o circuncentro tá mais ou menos aqui. Sei lá. Circuncentro. Como ele fala que o ortocentro e o circuncentro são interiores ao triângulo, então é um triângulo acutângulo. Né? Então vamos desenhar um triângulo acutângulo. Desenho um ladinho aqui assim. Um outro ladinho aqui assim. E um outro lado aqui assim. Tá? Então I é o lá de cima, aqui embaixo é o E e esse é o M. Tá bom? Aí bota um pontinho gordo aqui pra ficar legal. Bom demais, tá certo? Agora vamos desenhar o ortocentro, né? Como é que desenha o ortocentro? Tem que desenhar as alturas. Então se desenha uma altura aqui e desenha a outra altura aqui assim. Tá? Então o ortocentro tá na região de por aqui. H. Beleza? E o circuncentro tá aqui. O. Tá bom? Beleza. Então o que ele quer saber do problema é o ângulo HEO. HEO. Tá? Esse ângulo aqui. Que eu vou chamar de X. Beleza? Tem uma condição que eu sei. O ângulo E e H é duas vezes o ângulo H e O. Então o ângulo H e O. Se eu chamar esse cara aqui de alfa. Esse ângulo aqui tem que ser dois alfa. O E e H é duas vezes H e O. Tudo bem? Beleza? Tá. A figura tá formada. E tem mais uma condição que eu não coloquei no problema. Os segmentos I, H e I, O são os mesmos. Tá? Então I, H, que é esse vermelho aqui, e o I, O são iguais. Tá bom? Beleza. Tá, gente. Vamos lá. Ortocentro e circuncentro geralmente eles chamam que você lembre de um resultado lá da chamada reta de Euler. O que é a reta de Euler pra quem não conhece? Eu nem sei se no canal eu gravei vídeo sobre a reta de Euler, tá? Eu acho que eu não gravei, não. Não sei. Não lembro, tá? A reta de Euler, cara, ela é basicamente o seguinte. É dizer que ortocentro, baricentro, que não tá desenhado aqui, e circuncentro de um triângulo estão sempre alinhados. Então quando o triângulo não é equilátero, ortocentro, baricentro e circuncentro estão sempre alinhados. Sempre existe uma reta que passa pelos três. De maneira que o baricentro que tá no meio, na meioquinha aqui, né, ele também vai satisfazer aquela proporção 2 pra 1 que você conhece pro baricentro dividido na mediana, ele também vai dividir da mesma forma, né? O HG e o GO estão na proporção 2 pra 1, porque a mediana é dividida 2 pra 1 na proporção do baricentro, tá? Então, essencialmente, tem que saber isso. Em outras palavras, é dizer o seguinte. Se você pensasse no G aqui, ó, pensa no G aqui. Imagina que o G tá por aqui, tá? Vou desenhar aqui, mas eu vou apagar depois. O triângulo H e G e o triângulo GO ponto médio de ME, baixando uma alturinha aqui, deixa eu baixar essa altura que ela vai ser importante pra mim no desenho, então baixa a alturinha aqui assim, né? Aí chama esse ponto aqui de ponto P, tá bom? Então, o triângulo H e G e o triângulo GOP seriam semelhantes, na razão 2 pra 1 também. O que quer dizer o seguinte, se esse triângulo H e G e o GOP são semelhantes na razão 2 pra 1, então os lados desse cara vão ser o dobro dos lados desse cara. Então, em particular, quando você olha pra HI, esse cara é o dobro de OP. Então, se o HI, né, se esse segmento aqui, ele medisse, por exemplo, 2Azinho, né, esse cara deveria medir Azinho, Azinho, tá? Porque a proporção continua sendo 2 pra 1, tudo bem? Beleza? Só que, olha só, gente, o que seria o 2Azinho nesse problema? O 2Azinho seria o IH, só que de acordo com o problema, IH é igual a IO. Só que IO é a distância do centro do círculo até um ponto do círculo, ou seja, isso aqui é o raio. Então, se o IO é raio, o OM também é raio. Então, isso aqui, ó, também seria raio. Então, se isso é 2Azinho, esse cara também seria 2Azinho. Aí, olha que maneiro. Você tem um triângulo retângulo em que a hipotenusa é o dobro de um dos catetos. Isso é muito legal, né, cara? O que quer dizer, portanto, que tem um ângulo de 30 graus olhando aqui, ó. Tem um 30 graus bem aqui, ó, 30 graus. Pode ser? Tá bom? Então, como isso é 2A, porque isso aqui é raio, isso aqui também vai ser 2A, porque isso aqui também é raio, né? Raio do círculo circunstrito. Ou seja, esse ângulo também vai ser 30 graus. Beleza? Então, 30 com 30, 60. Então, esse ângulo aqui seria 120 graus. Só que aí, quando eu olho lá pra cima, naquele ângulozão lá na ponta, esse ângulozão aqui, ó, ele é um ângulo inscrito na circunferência que tá olhando pra um arco cuja medida angular é 120 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Pode ser? Tá bom? Então, tem algumas coisas bacanas que eu já posso escrever aqui no problema, tá? Deixa eu apagar esse G aqui, não vai servir pra nada agora. Agora, virou um problema angular. Virou um problema de você marcar ângulo e fazer a continha, né? Bom, a primeira coisa que eu posso escrever é o seguinte, ó. Vê se você concorda comigo. Se esse ângulo aqui, se esse triângulo é retângulo, tá vendo? Retângulo, 60 graus. Então, esse negocinho aqui tem que ser o quê? Esse negocinho tem que ser 30. Então, bem. Faz sentido pra vocês? Beleza? Porque aí, ó, 30, 60, 90. Show. Bonito. Tá? Outra coisa legal que você pode escrever aqui, ó. Vê se faz sentido, ó. Presta atenção. Olha pro triângulo E, O, I. Vermelho, vermelho. É exósceles. Então, esse ângulo todo aqui, ó, tem que medir a mesma coisa que esse ângulo todo aqui, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu posso escrever é que 3α tem que ser igual a 30 mais x. Tem que ser igual a 30 mais x. Tá? Primeira conclusão importante. Agora, outra coisa que eu posso escrever agora é olhando pra um outro triângulo. Vou marcar de outra cor aqui, ó. Vou marcar de marrom, por exemplo. Dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, tá? O triângulo I, E, e esse ponto aqui que eu vou chamar de, sei lá, de Q. Tá bom? O triângulo I, E, Q. Ele é retângulo. Tem um 90 aqui. Então, a soma dos outros ângulos tem que dar 90. Então, ó. 30 mais 30 mais x dá 60. Então, fica 60 mais x, né? 60 mais x. É, mais o carinha lá da ponta, que é 2α. Isso aqui tem que ser igual a 90 graus. Pode ser, gente? Beleza? Então, você pode juntar agora as duas equações, né? Como eu quero saber o valor de α, ou melhor, eu quero saber o valor de x nesse problema, você pode isolar aqui o α de alguma forma, né? Então, por exemplo, se o 3α é 30 mais x, e 60 mais x mais 2α é igual a 90, escreve essas duas equações assim, né? 3α é igual a 30 mais x, né? Joga o 60 lá para o outro lado. Fica assim, né? x mais 2α. Então, 2α mais x. Isso é igual a 30. Pode ser? Aí, se você subtrair as duas equações, o que vai acontecer? Você fica assim, né? 3α menos 30. 3α menos 30. É igual a 30 menos 2α. 30 menos 2α. Porque quando eu subtrair as duas equações, o x vai embora. 3α menos 30 é igual a 30 menos 2α. Aí, você joga α para cá e 30 para cá. Fica assim, né? 5α é igual a 60. Conclusão, α é igual a 12. Tá certo? Se o α é 12, vem com essa informação para cá agora, para achar o x. Então, se o α é 12, vem com isso aqui para cá assim, ó. Vem para cá. E aí, a tua conta agora vai ficar assim, quer ver? Ó. 3α, que é 36, é igual a 30 mais x. Conclusão, x é igual a 6 graus. Tá aí. Beleza? Tá bom? Então, o problema é que morreu rapidinho, né? Agora sim, morreu rapidinho porque a gente sabia de antemão que havia uma proporção bem estabelecida para esse segmento aqui, que é o IH, que é do vértice até o orto-centro, e do circuncentro até o ponto médio desse lado aqui. Tá? Proporção essa que vem lá do conhecimento da reta de Weiler. Tá bom? Beleza? Aí, depois, virou um problema de soma dos ângulos internos. Tá? Gostou do problema? Primeiro problema de boa. De boa, né? É um problema que é difícil, né? Se você não sabe certas coisas, fica difícil mesmo. Mas não é um problema assim tão louco, não. Tão bizarro, não. Tá? Esse agora que eu vou fazer é mais bizarro. Vou até tomar um Monster de manga. Tô ganhando nada pra fazer propaganda, tá? Que isso. Isso aqui é muito bom, cara. Tu já bebeu isso aqui? Isso aqui é bom demais. Que isso. Que maravilha. Vamos lá. Próximo problema que eu vou fazer é um problema... Deixa eu pegar aqui. Colégio Naval de 2020. Colégio Naval de 2020. Cara, esse problema, assim, sem brincadeira. Eu acho de uma atrocidade, tá? Porque quem acertou esse problema na prova, de dois, um, ou chutou e acertou, tá? Ou roubou. Acho que grande parte dos alunos que acertaram essa questão aqui roubou. Ah, tá com cara de equilátero e vai ser equilátero e deu certo. Eu acho que dificilmente um aluno que fez essa prova, sabe? Não vou dizer que não exista, tá? Mas também vou dizer assim, é muito difícil um camarada durante a prova ter o sangue frio pra pensar nas coisas que vão acontecer aqui, tá? Talvez tenha pensado parcialmente, chegou uma hora que ele meio que roubou ali, assumiu certas coisas. Mas fazer na moral, na moral, eu acho muito difícil, tá? O problema é assim, se esse problema estivesse na prova do IME, ele seria com certeza o mais difícil da prova. Sem brincadeira. Eu tenho a ideia, tá? Eu tenho a ideia, tá? Então, o problema é o seguinte, ó. Considere o triângulo ABC acutângulo e não equilátero, onde O é o seu circuncentro e H é o seu ortocentro. Começa meio parecido, né? A reta que passa por O e H intersecta ao lado AB no ponto P e a reta que passa por C e H intersecta ao mesmo lado AB no ponto Q. Então, vamos tentar começar a desenhar um problema aqui, tá? Só imaginando aqui. Se a reta suporte HP é a bissetriz do ângulo AHQ e o segmento HP mede 4 centímetros, a pergunta do problema é o perímetro do triângulo AHP, tá? O anúncio está aqui embaixo na descrição, para você ir depois com calma. Tá bom? Gente, olha só. Para começo de conversa, esse problema já é difícil no começo, porque se você desenhar errado, vai dar tudo errado. Eu até sugiro que você depois tente fazer, dar um pausa aqui no vídeo, tenta fazer sozinho o problema primeiro, tenta desenhar primeiro o problema, porque fatalmente você vai desenhar e vai dar errado. Tá? A posição, essa posição dessa figura aqui é uma posição extremamente específica. não adianta fazer qualquer desenho achando que vai dar certo ou não, porque não vai dar. Já é difícil pra caramba, tá? Então, mais uma vez, como o cara fala de ortocentro e circuncentro, vamos desenhar aqui o círculo circunscrito. Vou tentar fazer uma figura um pouco maior aqui agora, tá? Então, finge que isso aqui é um círculo, tá bom? O circuncentro está aqui, né? Aí eu vou fazer o mesmo esquema, desenhar um triângulozinho aqui, pan, pan, pan. Então, triângulo A, B, C. Tá? Acutângulo e não equilátero. Então, o ortocentro está aqui dentro do triângulo. Não, ortocentro não, circuncentro. Tá? Aí, vai ter um ortocentro aqui também, né? Então, vamos desenhar aqui a altura. Então, a primeira altura está aqui. A segunda altura vai estar mais ou menos aqui, assim. Né? Um noventinho aqui. Então, o H vai estar por aqui, assim. Tá? O H está aqui. Show! Então, o ortocentro aqui. Beleza. Primeira coisa. O programa fala que a reta que passa por O e H intersecta ao lado AB no ponto P. Então, reta que passa por H e O intersecta ao lado AB no ponto P. Então, esse ponto aqui é o ponto P. Olha lá. O ponto P. Tudo bem? Legal. E depois, a reta que passa por C e H, que seria a outra altura, né? A outra altura deve estar mais ou menos aqui, assim. Olha lá. Está meio zoada essa altura aqui, mas está bom. Vai ficar assim mesmo. Né? A altura aqui, assim. Tentei dar uma consertada aqui na figura para ficar menos feia. Está feia do mesmo jeito, mas é isso aí. É sem corte, meu amigo. É sem corte. O bagulho é assim mesmo. É aula ao vivo. A aula ao vivo. Quase ao vivo, né? Para mim, é ao vivo e para você também. Então, é ao vivo. É isso. Está certo? Beleza. Aí, esse ponto aqui é o ponto P. O ponto P. E aí, a reta CH encontra aqui no ponto Q. Com o juntinho do outro aqui. Não tem problema não. Está bom? Beleza? Maneiro demais. E aí, o enunciado fala assim agora, né? A reta suporte de HP. A reta suporte de HP. Cadê o HP aqui? OH encontra no P. Então, essa reta marrom aqui. Ela é bissetriz do ângulo AHQ. Você viu que o meu desenho não ficou tão maneiro. Tá? Já não ficou tão maneiro assim. Mas eu vou raciocinar certo com a figura errada. Então, esse ângulo amarelo e esse ângulo aqui são iguais. Porque ele fala que é uma bissetriz. E eu sei que o HP mede quanto? O HP mede 4. O HP mede 4. Então, vou botar aqui. HP mede 4 centímetros. Tá bom? Beleza? Aí, ele quer saber qual o perímetro do triângulo AHP. AHP. Repara que é uma pergunta meio sem nexo. Porque o perímetro do triângulo AHP vai ser o HP mais uma outra coisa. Vai ser 4 mais alguma coisa. Com certeza. O problema que era o seguinte. Esse 4 aqui do problema, ele é muito solto, né? Você não tem essa impressão que o 4 é muito solto? Isso aqui vale 4. Caramba. Esse comprimento da bissetriz vale 4. É esquisito, né? Porque não tem mais nenhuma outra medida no problema. Consegue perceber? Parece que a única coisa que importa aqui nessa figura é o que está lá em cima. Porque só tem o HP igual a 4. Não tem mais nada aqui para baixo. Então, provavelmente, a figura que me interessa deve estar aqui para cima. Porque só tem o HP. Né? Esquisito pra caramba isso. O que eu acho que é mais esquisito no problema é como a gente coloca no problema a informação de que isso é uma bissetriz. Para mim, isso é o mais esquisito. É o mais estranho mesmo. É o mais estranho. Tá? Então, tá, gente. Vamos lá. Partindo para a solução do problema. Como aqui a gente tem ortocentro e circuncentro, aí eu vou pedir de verdade para você dar uma olhada num vídeo que tem aqui no canal. Vou colocar na descrição aqui também o link. Posso botar um card, né? Card na edição. Card na edição. Porque aí eu só coloco o card quando mandar para o YouTube, né? Então, é isso. Então, aqui em cima tem um cardzinho. Tem um vídeo falando sobre círculo de 9 pontos. Bom vídeo para você assistir. Tá? Círculo de 9 pontos. Por que eu vou ter a ideia de círculo de 9 pontos aqui no problema? Tu vai entender por quê. Presta atenção. Existem duas propriedades que eu usei na hora de deduzir círculo de 9 pontos. Que é o seguinte. A primeira é, quando a gente pega o ortocentro, e a gente pega o simétrico do ortocentro em relação aos lados, esses simétricos, eles estão no círculo. Ou seja, o simétrico de H em relação ao lado AB está aqui no círculo. Então, se eu prolongar esse negócio aqui, ó, prolongar aqui, esse comprimento e esse comprimento são iguais. Então, ó, azulzinho igual a azulzinho. Então, ó, esse cara é igual a esse cara aqui. Pode ser? Tá bom? Beleza? Da mesma maneira, né? Como tem um ângulo de 90 aqui, né? Se isso é igual a isso, ângulo de 90, então o ponto A está à mesma distância desse ponto e desse ponto. Então, eu vou chamar esse cara aqui de H', né? E aí, essa distância verde aqui, né? Que é o AH', vai ser igual a essa distância verde, que é o AH. As duas distâncias são iguais porque esse triângulo é isósceles. Tá bom? Beleza? Maneiro. Tá, agora o que eu vou usar aqui? Presta atenção. Nesse vídeo de círculo de nove pontos, a gente provou uma coisa que é bem legal, que é a seguinte, ó. O círculo de nove pontos é um círculo que passa por nove pontos, né? Pontos esses que são quais? Os pés das alturas, os pontos médios dos lados e os pontos médios dos segmentos entre vértice e orto-centro. Então, o ponto médio de AH, o ponto médio de BH e o ponto médio de CH estão no círculo de nove pontos. Tá? Então, em particular, o ponto Q está no círculo de nove pontos e o ponto médio de AH também está no círculo. Esses dois pontos estão no círculo. E uma coisa que eu provei também lá no vídeo é o seguinte, o centro do círculo é o ponto médio entre orto-centro e circuncentro. Então, o ponto K aqui nesse problema, que vai ser o centro do círculo de nove pontos, ele é o ponto médio entre orto-centro e circuncentro. Então, quando você olha pra KQ e pra esse ponto que eu não sei qual o nome dele, vou chamar de T, o KT, essas duas coisas são iguais entre si. Então, KQ é igual a KT. Deixa eu escrever isso. Deixa eu escrever de roxo mesmo. KT é igual a KQ. Então, K é o centro do círculo de nove pontos. Tá bom? Beleza? E esse ponto T aqui é o ponto médio de AH. Não esqueça disso. Tá bom? Legal demais. Agora, pessoal, eu vou pedir pra você olhar pra... pra dois triângulos meio esquisitos nessa figura aqui, que estão meio fininhos nesse desenho aqui, mas eles são bem importantes pra mim, que são os seguintes, ó. Eu quero que você olhe pro triângulo KHK. Então, triângulo KHK. E o triângulo THK. Triângulo THK. Tá bom? O que eu vou querer mostrar nesse problema aqui? Eu vou querer mostrar que esses dois triângulos são congruentes. Congruentes. Tá? Quero provar que eles são congruentes. Como é que eu provo isso, né? Tem que arrumar algum caso de congruência. Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. Enfim. Tem que cartear alguma coisa aqui. Então, vamos lá. O que eu já sei do problema? Eu já sei que KQ e KT são iguais. Eu já sei disso, ó. Então, tem dois lados iguais. Eu já sei que KH... Pô, pior que for ruim isso aqui, né? KH. HK, melhor dizendo, né? KH é ruimzão. HK é lado comum pros dois. Lado comum, tá vendo? Então, isso é igual a isso e o HK é lado comum. Seria muito legal se esse ângulozinho do meio fosse o mesmo, né? Se a gente pudesse provar que é o mesmo, né? Só que eu não tenho nenhuma informação sobre esse cara e esse, né? Nada, nada. A única informação que eu tenho problema é sobre esse ângulo e esse, né? O QHP e o PHA. Eles são iguais, tá vendo? Os amarelinhos são iguais. Então, olha só. Olha pra reta OP. Olha pra reta OP. O QK e o KT estão fazendo a mesma inclinação. Eu queria provar que a gente tá fazendo a mesma inclinação aqui, né? Em relação a essa reta. Mas como é que eu vou mostrar isso, ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar essa figura aqui embaixo. Pra você ver, né? Você tem o QK aqui, ó. QK roxo. Tem o QH azul. O QH azul. E tem o HK marrom. O HK marrom. Né? O HK marrom aqui é assim. Tá? Então, é o Q aqui. O H aqui. E o K aqui. Beleza? Aí depois tem um verdinho ali pra cima, né? Um verdinho ali pra cima. A figura tá meio zoadinha, mas só pra tu entender, né? Aí tem um verdinho aqui pra cima. E tem um roxinho aqui, né? Um roxinho aqui assim. Pana. Então, tipo, esse ponto aqui é o T. E esse ponto aqui é o K mesmo. Tá bom? Então, qual é a parada, né? A reta marrom tá tipo aqui assim. Né? Aí tem um amarelinho pra cada lado. Um amarelinho pra cada lado, assim, ó. Amarelinho. Amarelinho. Tá? Eu já sei que esse lado é igual a esse. Eu já sei que esse cara é um ângulo... É um lado comum. Seria muito interessante eu provar que esses dois triângulos são congruentes. Usando algum caso, tipo, lado, ângulo, lado. Lado, sei lá. Ângulo, lado, ângulo. Enfim. Só que eu não sei se esse cara é igual a esse, né? Agora, vê o seguinte, ó. Você concorda comigo que se esse cara é amarelo e esse cara é amarelo, isso aqui é uma reta só? Então, esse ângulo vermelho é igual a esse ângulo vermelho. Pode ser? Então, tem, ó. Lado comum, lado igual e esse ângulo. Isso aqui não é lado, ângulo, lado. Isso é lado, lado, ângulo. Né? Ó, lado, 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 ângulo. Não é lado, ângulo, lado. Tipo, não são dois lados conhecidos e o ângulo entre eles. São dois lados consecutivos e um ângulo oposto ao primeiro lado. E aí, qual é a parada aqui, gente? A parada é a seguinte, ó. Isso não é caso de congruência, mas pode ser. Porque qual é a parada, ó? Vou fazer uma figura aqui pra você entender. Ó, imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um ângulo fixo, tá? Eu tenho um lado de tamanho fixo. Que eu vou chamar de Lzão. E eu tenho um outro comprimento também de tamanho fixo. Que eu vou chamar de, sei lá, Lzinho. Não sei se você consegue perceber que essa configuração aqui é igual a essa. Lado, lado consecutivo, ângulo oposto a um lado. Tá vendo, ó? Lado, lado consecutivo, ângulo oposto a um lado. Isso aqui não é caso de congruência. Por quê, cara? Porque essa figura não é fixa. E por que ela não é fixa? Porque se esse triângulo aqui tá bem definido, você pode pegar esse ladinho que tá aqui, ó. E você pode fazer assim com ele, ó. Jogar pra cá assim, ó. Andar com ele aqui pra cá, ó. Tá vendo? Então, finge que você pegou um compasso e você fez isso, né? Você abriu com essa distância aqui, ó. Lzinho. Então, tem um triângulo tanto aqui, quanto aqui. Tá vendo? Então, é tipo assim. Pra uma dada configuração de um triângulo obtusângulo, você pode pegar esse lado e jogar pra cá e transformar ele em acutângulo. Ou pelo menos não obtusângulo em cima desse ângulo aqui. Tá vendo? Então, isso não é caso de congruência. Por quê? Porque eu não posso afirmar que dá dois, dois lados e um ângulo oposto a um lado, os dois triângulos têm essa mesma configuração, são congruentes. Eu não posso afirmar isso. Só que qual é a parada? Tanto esse triângulo quanto esse triângulo são de fato obtusângulos. Por quê? Porque por construção, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, esses ângulos amarelos são agudos. Com certeza. São agudos. Com certeza. Tá? Então, tanto o triângulo QHQ quanto o triângulo THQ, HK, na verdade, né? São obtusângulos. Então, os dois são tipo numa configuração como essa. Tá vendo? Ladão, ladinho, esse ângulo é fixo e esse ângulo aqui é um ângulo obtusângulo. Tá vendo? Então, pelo fato de os dois serem obtusângulos, eu sei a natureza dos dois. Então, não é essa a configuração aqui. Os dois têm a mesma configuração. Tá? Os dois são obtusângulos e têm lados iguais com esse lado comum no meio também igual, aí eu posso garantir que eles são congruentes. Tá? Então, só toma cuidado. O caso lado-lado-ângulo não é caso de congruência, mas nesse caso é porque os dois são obtusângulos. Tá? Se eu só desce dois lados e o ângulo oposto um dos lados e perguntar se os triângulos são congruentes, a resposta, a priori, não. Porque eu posso ter uma configuração assim e a outra assim. Só que nessa figura, as duas configurações são as mesmas. É meio que, assim, esperado nesse problema que essa reta funcione meio que com um eixo de simetria aqui pra esse troço aqui, né? Então, tipo, esse ângulo vai ser igual a esse, portanto, esse aqui vai ser igual a esse também. Tá? Então, pelo caso, lado-lado-ângulo com os triângulos obtusângulos, a gente pode garantir que esses triângulos são congruentes. Então, se eles são congruentes, então a interrogação já vai embora, né? Eles são congruentes com certeza, né? Congruentes mesmo, tá? São congruentes. Então, se eles são congruentes, seus lados são todos iguais. Então, isso quer dizer que QH e HT são iguais. Então, se QH e HT são iguais, olha que maneiro agora, cara. Agora, é tipo, efeito dominó. Se QH é igual a HT, então, se isso aqui era azulzinho, isso aqui agora também vai ser azulzinho. Azulzinho. Só que T, no começo do problema, era ponto médio, né? Então, se isso é azulzinho, isso aqui é azulzinho também. Só que, no começo do problema, eu falei que AH' e AH são iguais. Então, esse cara aqui, também são dois azulzinhos, né? Ou seja, pessoal, qual é a natureza do triângulo AH' AH' é um triângulo equilátero. Então, a conclusão final disso tudo é que o triângulo AH' é equilátero. Então, se ele é um triângulo equilátero, o problema já morreu. Por quê? Porque se você reparar com atenção, o ponto P, que está meio zoado na figura, né? Ele está exatamente em cima de quê? De uma altura e de uma bissetriz de um triângulo equilátero. Na verdade, esse ponto P é o centro do triângulo equilátero. Que é o incentro, baricentro, circuncentro, é o tudocentro desse triângulo. Lembra que eu comecei o problema falando que, provavelmente, a resolução da questão estava aqui para cima? Porque eu só tinha dimensões aqui para cima, né? Não tinha nada aqui para baixo no problema. Então, nesse triângulo equilátero, o ponto P vai ser o tudocentro. Então, se o HP vale 4, o que é o HP para um triângulo equilátero? Ele é o quê? É a distância do baricentro para o vértice. É 2 terços da altura. Então, na verdade, esse 4 que está aqui, ele vai ser 2 terços da altura de um triângulo equilátero. De L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. É o 2 mais com 2 aqui, né? 3 vezes 4 é 12. Então, L raiz de 3 é 12. Então, L vai ser 12 sobre raiz de 3. É 12 raiz de 3 sobre 3. Dá 4 raiz de 3. Então, se o lado é 4 raiz de 3, a gente quer saber o problema, o perímetro do triângulo AHP. Então, o perímetro do triângulo AHP vai ser o quê? O HP vale 4. O AP é a distância do baricentro para o vértice. É 4 também. 4 também. E o AH é lado. Está aqui. 4 raiz de 3. Então, essa conta aqui tem que dar 8 mais 4 raiz de 3 centímetros. Está aí. Beleza, gente? Tranquilo? E aí? O que vocês acharam dessa questão aí? Eu, sinceramente, acho essa questão uma atrocidade. Porque qualquer solução que você faça para esse problema, essa aqui não é única não, tá? Tem boas soluções, inclusive, usando trigonometria, que são bem legais até, né? Que lindam com a distância aqui do ortocentro para o circuncentro, essa distância horizontal aqui. dá para fazer os cossenos bacanas aqui e achar que o ângulo é 60 usando trigonometria na mão, tá? Optei por fazer essa porque tem uma relação, né, boa com esse problema aqui, né? Com o ortocentro, circuncentro. Mas mesmo assim, cara, eu acho esse problema muito difícil, extremamente difícil. Eu acho que é o problema mais difícil de toda a história do Colégio Naval. E eu acho que, sinceramente, para um aluno de ensino fundamental, né? Até de ensino médio mesmo, cara. Fazer essa solução aqui, pensar nisso durante a prova, acho absurdo, absurdo. Provavelmente o cara fez o desenho, olhou assim, né? Mediu aqui assim, né? Hum, tá com uma cara de equilátero isso. Se for equilátero, tem resposta? Então é isso. Olha, isso é uma dica que eu dou para os alunos, cara. Parece até que eu não ia ensinar matemática, né? Eu falo de macetão, né? Na hora da prova, cara, vale muito isso, né? Você fez o desenho, cara, suspeitou que aquele cara é equilátero, suspeitou que o triângulo é retângulo, cara, fala assim, pô, e se for retângulo, o que vai acontecer aqui no problema? Será que vai dar certo? Será que eu encontro a opção? Porque às vezes, cara, pode não ser a resposta, mas pode te deixar muito próximo dela. Então se você fizesse o desenho certinho aqui, suspeitar que esse cara é equilátero aqui, dado que não há nenhuma medida a mais, nem ângulo nenhum, suspeitar que é equilátero é muito conveniente, né? Bastante conveniente. Tá bom? Então dá um print nesse quadro bonito aí, se você quiser, tá bom? E aquela parada de sempre, né, pessoal? Peço para você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, ativar o sininho aí para você não perder as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar, né? Como a gente está entrando agora em período de férias escolares, vou despejar muito conteúdo bacana aqui na internet, muito vídeo sem corte como esse aqui. Gostou do vídeo? Dá o seu comentário aí, fala aí o que você achou. Não gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo também, né? Recentemente um camarada veio aqui para me esculachar, falar que eu estou ensinando macete de matemática, que, pô, é lamentável que ensino. Só te dou um recado, meu amigo. Um abraço! Já sou rico, graças a Deus. Estou nem aí para você. Está certo? É isso. Gostou? Deixe seu comentário. Não gostou? Dá o dislike. Fica à vontade. Esse canal é aberto aqui para qualquer tipo de opinião. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Até o nosso próximo Sem Corte. Valeu!